Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal Aleatório E hoje um vídeo super curto, um vídeo da Barragem de Andaya Para ver como está o nível da água após 4 meses de estiagem Então não sai daí, que após a vinheta nós continuamos Vídeo muito curtinho, então assista até o final Deixa o like se não é inscrito no canal e se inscreve O vídeo é um pouco tremulo, pois a estrada não está tão boa Olha gente, essa barragem chegou a mais de 97% Agora após 4 meses sem chover, vamos ver como está o nível da água da barragem Então vem comigo e vamos analisar como está o nível da água da barragem de Andaya Lembrando que essa barragem fica nos limites dos municípios de Dona Inês e Bananeiras Mas ela fica do lado do município de Bananeiras A paisagem já está seca, 4 meses sem chover E você que está assistindo o vídeo e quiser deixar uma crítica na sugestão Ou qualquer outra coisa, vai aí nos comentários e escreve Pode ficar à vontade gente, escreve, fica à vontade, comenta aí O importante é interagir com a gente Polícia militar fiscalizando enquanto a galera se diverte no final de semana Tomando banho, tomando cervejinha, curtindo Tipo uma praiazinha né Aí no site da ESA diz que ela está com 95,8% Barragem de Andaya Essa barragem tem capacidade para 10.032.266 metros cúbicos E está com a capacidade de 9.610.755 metros cúbicos de água 95,8% de sua capacidade Atualizado dia 1º de novembro deste ano A visão do sangrador Ela já baixou, essa parte estava toda coberta As árvores dentro já estão morrendo Já caiu sua folhagem Do outro lado mais gente tomando banho Ela chegou quase a sangrar aí Faltou um palmo gente Mais de 97% Olha aí E ainda está no pé do sangrador aí Tem, digamos, baixou uns 90 centímetros aí mais ou menos Menos de 2% Aí a bomba de sucção está desligada, desconectada Não estão bobeando água para a cidade Você que assistiu até agora Muito obrigado e até a próxima Obrigado